Música Eu tive dengue uma vez, onde eu comecei a sentir um pouco de dor no corpo e quando começou a surgir algumas manchas, a partir daí eu procurei um posto de saúde e onde foi constatado que eu estava com dengue, é uma sensação muito ruim, dá uma indisposição na gente, é sempre o corpo mais baixo, então depois que ele começa na fase final, faz com que a gente fique mais desanimado e a alimentação fica ruim. Graças a Deus, aqui em casa nós nunca tivemos dengue, as campanhas que eu vejo lá na fundação a respeito da dengue, me ajudam a ficar ciente dos cuidados que eu tenho que ter aqui na minha casa, com a minha família. Eu sempre estou observando as calhas, eu abro os ralinhos, jogo cloro. Aqui no meu bairro teve vários casos de dengue, onde a nossa comunidade reuniu, foi até a Secretaria de Saúde e comunicamos para que possa ser feito aqui algum trabalho, na qual foi feito um mutirão da limpeza, na época. Então, onde os focos diminuíram bastante e os casos tiveram uma queda. O conselho que eu daria para as pessoas é que eles fizessem o mesmo que eu faço aqui em casa. Estou sempre conversando com os vizinhos, porque se eu fizer e os vizinhos não fizeram, o mosquito pode vir e picar a nós. As pessoas poderiam conscientizar dos riscos que esse mosquito nos traz. Poderiam limpar suas picas mais vezes, retirar toda a água parada, tudo aquilo que possa gerar um foco. Isso faria que o nosso município, nossa cidade, abaixasse todos os índices desse mosquito. Aqui em casa a gente está muito focado em relação a isso, a limpeza, a organização. Então, a partir disso, meu pai e minha mãe, eles tomam conta da casa, do nosso terreiro, fazendo com que o ambiente fique limpo e sem os focos dos mosquitos. Eu sou o principal inimigo da dente. Aqui eu vou combater ela sempre. Dia sim, dia não, você tem que estar limpando, trocando tudo. E todo dia trocando a água para o mosquito não venha para ele parar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.